Conosco agora é o Dudu Barrichello. Ele vem de um fim de semana em New Jersey, um fim de semana em que a pista esteve seca, esteve molhada. Enquanto esteve seca, Dudu conseguiu mais um up-pull position, conseguiu uma vitória de ponta a ponta, levando também a pontuação de maior número de voltas na liderança e fez também a volta mais rápida, sua segunda do ano. Dudu, um bom fim de semana? Bem-vindo. Obrigado, Lito. A oportunidade de estar aqui de novo é sensacional. Esse fim de semana foi muito difícil para mim. Acabou que no final do fim de semana, realmente o Rasmussen acabou conseguindo ganhar o campeonato com uma etapa de antecedência, infelizmente, porque eu cheguei em sétimo. Se eu tivesse chegado em quarto ou quinto, teria prolongado essa vitória dele. Então, realmente, bateu forte. Saber que toda a sua dedicação do ano realmente... Não diria que foi em vão, porque, enfim, a gente ainda está em segundo no campeonato, mas que realmente ganhar o scholarship, que eles falam, que é a ajuda da própria USF, a gente não vai ter para o ano que vem. Então, isso é muito difícil, mas, realmente, a pole position, a vitória foram muito boas. Aquele dia foi sensacional, o carro estava muito bom, eu fiz um bom trabalho também. Na segunda corrida, largando de terceiro, realmente, a pista era muito difícil de passar, era muito de alta velocidade. Então, eu tive que meio que sentar ali, não consegui fazer nada. Tentei várias vezes, mas, realmente, se eu for ver o final do resultado, terceiro. Depois, largando de quarto, na chuva, caí para sexto, vim para terceiro de novo. Deu bandeira vermelha, colocamos o pneu de chuva, e aí, acho que eu não fiz o meu melhor trabalho, e o carro também não estava em melhores condições, e a gente só foi meio que caindo para trás, chegando em sétimo, mas é isso. Eu estou empatado com o East Gold por segundo no campeonato, eu tenho uma vantagem por ter mais vitórias, então, a gente vai tentar buscar esse vice-campeonato. É, sem dúvida, o lado não muito positivo disso foi o Rasmussen já ter fechado o campeonato. Agora, o prêmio da Road to Indy, aí na categoria, é um ano absolutamente sem despesas, né? Na próxima categoria, na US Pro, é isso? Então, a próxima categoria é a Indy Pro, e não é tudo, são 300 mil dólares, que é mais do que metade, eu diria que é 70% do ano que vem, e é uma ajuda que os Estados Unidos dá, mas, enfim, ele foi o campeão, ele mereceu, afinal de contas, então, ele que vai ter essa ajuda para o ano que vem. E para o segundo lugar não tem nada, é tipo o vencedor? Para o segundo lugar tem 10 mil. 10 mil dólares? É, comparando com 300 mil, não é realmente para ficar muito alegre. Mas, de qualquer maneira, Dudu, olhando para esse campeonato, né, você foi quem quebrou aquela hegemonia que o Rasmussen vinha tendo, ele ganhou todas as corridas quando chegou em Indianápolis, foi você que começou a quebrar, a andar na frente dele, e acabou sendo o adversário mais duro que ele teve até agora, né? É, eu e o Risse, a gente, o Risse, que é da equipe Motorsports, que é a equipe, teoricamente, rival da minha, fez um bom trabalho também, ele fez vários pódios, enfim, ele foi o primeiro a realmente chegar no Rasmussen, eu fui o primeiro a ganhar uma corrida, a não ser o Christian, então, se eu for ver pelo lado positivo, acho que isso pode ser uma das boas coisas, mas, enfim, chega no final do campeonato, o cara está com 9 vitórias de 14 corridas, é um negócio, é maluco realmente pensar, mas, realmente, se você tivesse falado para mim que no começo do ano que eu teria 3 vitórias, 7 pódios, uns 3 pólis, acho que eu teria comprado, então, realmente, foi muito, muito frustrante ver que ele foi o campeão, pensar que acabou, enfim, todo aquele incentivo, aquela motivação de tentar ser o campeão da USF 2000 acabou, tanto porque ano que vem eu não vou fazer a USF 2000 de novo, então, o melhor que a gente vai conseguir aí vai ser um vice, e, na pior das hipóteses, a gente vai ficar em terceiro, então, acho que esse ano ainda não acabou, mas a gente vai conseguir um top 3 aí no resultado, um bom resultado que vai me ajudar na minha carreira, com certeza, e é daqui para frente. Tá certo, Dudu, eu já te fiz essa pergunta antes, você falou que era cedo, agora, você já está definido, você não vai ficar na Fórmula 2000 o ano que vem, já definiu para onde vai, o que vai fazer, ou ainda é uma coisa a ser pensada? É uma coisa que a gente está pensando muito, afinal de contas, a única coisa que decide para onde você vai hoje em dia são os seus patrocinadores, porque, realmente, se vier do nosso bolso, a gente vai ter que voltar a andar de kart, e, enfim, estamos procurando aí os apoiadores, os que acreditem no nosso trabalho, e a gente não tem noção ainda do que a gente vai fazer, a gente está, basicamente, procurando a parceria para depois pensar o que a gente vai fazer. E, em princípio, você continua nos Estados Unidos? A gente ainda não tem noção, a gente não assinou nada, enfim, logicamente, estamos falando com algumas equipes de Indy Pro, algumas coisas lá para a Europa também, mas a gente vai ver isso daí. A Indy Pro é a antiga Fórmula Mazda? Correto. Já é um carro forte, não é, Doutor? É um carro super forte, tem 400 cavalos, e tem uma bela aerodinâmica já, eu nunca andei, mas eu sei que é um carro muito mais forte que o USF. E se for para a Europa, você já tem alguma coisa na cabeça, alguma coisa decidida? Zero. A gente está, enfim, o nosso sonho sempre foi ir para a Europa, mas lá o negócio com dinheiro é em outro patamar, então, realmente, ali é um pouquinho sonho ainda, mas se a gente fosse para a Europa, acho que teria que iria andar algo como Fórmula Renault, Eurocup, ou Fórmula Regional, quem sabe até um FIA F3, mas realmente, acho que ainda está um pouquinho longe para nós. E voltando agora para esse ano, a próxima etapa, quer dizer, são duas etapas em São Petersburgo, né? São duas corridas, sim. Isso. São Petersburgo e um circuito de rua, né? Você já andou lá? Já, no começo do ano, a gente era a primeira etapa e a gente fez um treino lá e quando a gente estava indo para o qualifying, disseram que por causa do corona a gente ia entrar nessa quarentena e eu liderei o treino que a gente fez, pelo menos, então, vou ir para a Sunpit totalmente confiante, o carro estava muito bom e realmente, na pista de rua, é só confiança de estar perto do muro, de estar acostumado com toda a sujeira, porque, afinal de contas, é uma pista de rua, então, ela vai melhorando cada volta, então, você precisa acreditar muito no carro e no grip e estar realmente muito confortável em estar quase encostando na parede toda a curva. E você se sente confortável assim, Dudu? Eu gosto muito das pistas de rua, acho que são as minhas favoritas, para falar a verdade, porque acertar uma curva perfeita, que você fique feliz com ela e passar um milímetro da parede é o melhor sentimento que existe. Tá certo. Bom, que pena, então, que não começou lá, né? Você podia ter começado já dando o susto no Rasmussen que você foi dar de Jandápolis para frente, né? É, correto. Acho que poderia ter sido uma história inteira diferente, mas se a gente ficar se lamentando ano passado, acho que também não vai ajudar muito. Então, a gente vai fazer bem feito daqui duas semanas. Tá certo, Dudu. E a preparação, como vai ser algo especial? Parte física, me parece que está tudo bem, mas algo mental. Como é que você vai passar essas duas semanas? Eu acredito que realmente o melhor treinamento é estar dentro do carro. Então, o mais próximo que eu posso fazer disso é andar de simulador. Então, realmente, tenho andado e vou continuar treinando muito no simulador. Acho que vou tentar fazer um extra pra eu realmente chegar lá e estar muito pronto. A parte física eu vou continuar normal, porque está tudo bem, o nosso peso está bom. Enfim, o nosso cansaço físico está bom também. Então, realmente, nada de tão especial, mas vamos focar pra tentar acabar numa alta. Acho que duas vitórias não seria tão mal pra acabar o ano, né? Pô, seria ótimo, né, Dudu? Seria ótimo. Se você fechar o ano com cinco vitórias e em 17 corridas, né? Realmente, seria espetacular. Bom, Dudu, quem sabe, venha aí, né? Tomara que venha. A gente vai continuar aqui torcendo por você. Espero que a gente volte a conversar depois de São Petersburgo, ver você mais animado. E quem sabe, já com um ótimo destino traçado pro ano que vem. Estamos na torcida, Dudu. Muito obrigado. Obrigado, Lito.